Primeiramente eu quero pedir perdão e desculpa a você por estar gravando aqui de boné, tá bom? É porque eu estou num momento de trabalho, mas revim aqui correndo para compartilhar um assunto importante com você. É sobre os flagelos de Deus que cairão sobre esta terra. Você precisa ficar sabendo sobre quem esses flagelos cairão, tá bom? Então não sai do vídeo, porque é importante você conhecer sobre o assunto. Você vai ver que no vídeo a porta da graça vai se fechar, os flagelos de Deus cairão sobre aqueles que carregarão a marca da besta, tá bom? Então não sai do vídeo, fica até o final e eu tenho certeza que o pastor Rodolfo Felipe tem uma mensagem edificante para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial. Não sai, fica até o final. Até que vai chegar no momento em que a maldade vai ser tão grande que vai ser impossível. A santidade de Deus conviver com essa elevação do pecado no mundo em que nós vivemos e aí ser derramado as sete pragas. A advertência de Deus, Apocalipse 14, 10 diz o seguinte. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Esse quem? Aquele que foi selado, aquele que recebeu o selo de quem? De Deus ou da besta? Da besta. Aquele que recebeu o selo da besta. Que é o dia de adoração, que é imposto ao mundo todo. Esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, dos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois este se consumou a cólera de Deus. Cólera que será derramada sobre aquelas pessoas que estão com o selo de quem? De Deus ou da besta? Da besta. Aqueles que escolheram no seu coração, conscientemente, deixar de escutar a voz de Deus pra seguir os seus próprios caminhos. Seguir os caminhos de quem? Do próprio Satanás. E aí a gente entra nas sete últimas pragas. Então até agora, o que nós entendemos? Que existe, vai chegar o momento da história, em que vai ser insuportável a maldade que vai ter, está na raça humana, que será mais possível a santidade de Deus continuar convivendo com a maldade do pecado e assim será derramada as sete últimas pragas pra aqueles que foram selados pela besta de Apocalipse. A primeira besta, a primeira praga, e aí eu vou, os textos estão lá embaixo, você pode acompanhar com mais calma depois, por ser um estudo um pouquinho mais prolongado do que semana passada, você anota e acompanha devagar na sua casa. Se tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem pra mim que a gente tira toda a sua dúvida, tá bom? Apocalipse capítulo 16, 2, diz a primeira praga. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta. Aos homens portadores, que fique bem claro, as pragas serão derramadas em quem? Aos homens portadores da marca de quem? Da besta. E as pragas serão derramadas a partir do momento em que a porta da graça se fechará. Então a porta da graça será fechada. A influência do Espírito Santo já não será exercida mais nas pessoas que têm a marca da besta. As pessoas que não escolheram estar ao lado de Cristo. E sobre elas, serão derramados flagelos de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Então aquelas pessoas que estão com a marca da besta, elas vão ter úlceras sobre o seu corpo. E aí a mesma úlcera que está aí, é a mesma que aconteceu com Jó. Que foi o que Deus falou com Jó? Pode colocar uma doença dele, mas ele não vai morrer. Esses que receberão a primeira praga, o primeiro flagelo, receberão úlcera no seu corpo, mas eles não vão morrer. Eles vão estar sofrendo o seu corpo todo, coberto por úlceras, mas eles não vão morrer. Porque essa mesma úlcera é a mesma que acarretou Jó. Lá no livro de Jó, quando Satanás veio, de alguma forma, tentar confrontar Deus, usando Jó como exemplo. Então ele será atormentado por aquelas úlceras, mas ele não morrerá. Então será um sofrimento mesmo. A gente vai para a segunda taça, o segundo flagelo, em Apocalipse capítulo 16, versículo 3, no versículo seguinte, que diz o seguinte. Derramou a segunda taça no mar, e essa se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o vivente que havia no mar. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. A gente deve lembrar que, dentro dos sete flagelos, no livro de Apocalipse 16, alguns são literais, e outros são simbólicos. Até agora nós estamos vendo os literais, os que realmente vão acontecer. Os três últimos que nós vamos ver são simbólicos, e eu vou explicar para vocês porquê. Os flagelos de Deus também, eles serão rápidos, e eles serão um atrás do outro. Não vai ser assim, ó, a pessoa caiu o primeiro flagelo, vai passar um período de tempo longo, vai cair o segundo. Não, vai ser um atrás do outro, e vai pegar todos os que foram selados pela besta, pelo dragão, antiga serpente, chamado diabo e satanás também. Então a primeira, que a gente já viu, é aquela do exemplo de Jó, feridas e chagas, eles não vão morrer, mas eles vão estar sofrendo com seu corpo coberto de chaga. O segundo, os animais marinhos morrerão. De fato, existe alguma discussão dentro do segundo flagelo, se realmente a água vai se tornar sangue, ou vai ter aquela poluição tão, com a morte dos animais, vai ser tão grande, que os mares vão ser inundados de sangue, tá? Lembrando também, que os flagelos de Deus, eles não serão mundiais, eles serão em pontos específicos. Porque se forem mundiais, o mundo todo vai se acabar antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir de fato, e realizar a sua sentença final contra o pecado. E agora a gente vai no terceiro flagelo, que é no capítulo 16, versículo 4, até o versículo 6, que diz o seguinte. Derramou o terceiro a sua taça nos rios, e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, por julgastes essas coisas. Por quanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue que estêm dado a beber, e são dignos disso. A terceiro flagelo, nada mais é do que as fontes das águas, rios e fontes se tornarão em sangue. Porque, como eles derramaram o sangue dos santos, eles beberão do mesmo sangue que eles derramaram. O povo de Deus, perseguido, desde o começo da era cristã até hoje. Lembra que, nós estudamos na semana passada, Senhor, até quando o mal durará nesse mundo? Até quando eles vão fazer o que eles estão fazendo? O Senhor não vai dar uma resposta, não vai ter justiça. Flagelo nada mais é que a justiça de Deus. Derramaram o sangue dos santos, e esses sangue, eles beberão. Para lembrar, aquilo que eles cometeram contra os santos de Deus. E nós vamos aqui para o quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Tem um texto que diz que o sol aquecerá sete vezes mais, mas não é essa referência de Apocalipse capítulo 16. Diz que o sol, ele se intensificará a tal ponto em que terá queimaduras profundas na pele. E aí a gente consegue perceber que, aqueles que receberam o primeiro flagelo, ainda estão aí no quarto flagelo, recebendo os flagelos de Deus. A justiça da ira de Deus. E eles, mesmo assim, não se convertem, olha lá no final. Mesmo assim, nem se arrependem, nem dão glória. É mais uma prova de que, Deus, ele fechou a porta da graça, e retirou o santo espírito dele, dessas pessoas que estão seladas pela besta. Queimará com calor intenso. E a gente vai agora na quinta, no quinto flagelo. Que diz o seguinte, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Esse daqui já é o flagelo que não é mais literal. É um flagelo que a gente precisa entender, mais ou menos, como é que ele funciona. Que começa aí no quinto. O quinto, o sexto e o sétimo já não são literais. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são literais. Vai cair sobre aqueles que foram selados pela besta e pelo dragão. E aí, no quinto, o sexto e o sétimo, eles já não são literais. Eles são simbólicos e nos remetem uma lembrança ou pensamento da justiça da ira de Deus. E diz o seguinte, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam a Deus do céu. Por causa da angústia das úlceras. Lembra que a úlcera, qual é o flagelo da úlcera? Primeiro. Então, o indivíduo que recebeu o primeiro flagelo, ainda está se remoendo no quinto flagelo aqui. Então, vai ser rápido e um atrás do outro, tá bom? Das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Mais uma confirmação de que esses já não sofrem mais. E eles não recebem mais a interferência do Espírito Santo de Deus na sua vida. O coração está tão duro. E eles já tomaram a decisão, já foram selados, que o Espírito Santo já não tem mais poder sobre eles. A salvação de Cristo já se apartou deles. A sentença deles já foi selada para o tempo do fim. E aqui já sente o primeiro efeito da besta. E as trevas, elas são derramadas sobre o trono da besta. Lembra que a besta é aquele poder? É um poder que juntou um poder político e um poder religioso para dominar o mundo? E as pessoas falam assim, como assim? Vocês estão comandando o mundo e está vindo isso sobre nós, de onde que está vindo isso? É quando aqueles ímpios, eles se voltam contra a besta, dizendo, e aí, a gente vai estar sofrendo isso e não vai ser feito nada? Esse poder político e religioso não vai fazer nada? Não vai dar uma solução? E é as trevas que caem sobre o trono da besta. Agora, a gente já está correndo aí já para o final. O sexto flagelo em Apocalipse, capítulo 16, 12. E a gente tem os outros textos. Diz o seguinte. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho do rei que vem ao lado do nascimento do sol. Esse, o sexto, já não é literal, ele é figurado. E ele lembra um rio. Que rio é esse? O rio Eu? O rio Eufrates. O rio Eufrates, ele faz ligação em que texto bíblico? Você lembra? Não, nenhum. Lá em Daniel, tem um reino lá, que ele era o mais poderoso de todos, que ele foi conquistado pelo seu rio. Que reino é esse? Qual reino? Babilônia, é esse mesmo. Quem falou Babilônia aí? Quem pensou Babilônia, acertou. Quando o sexto flagelo fala sobre o rio Eufrates, ele faz uma referência ao livro de Daniel. Babilônia, era o reino mais poderoso, era a cabeça de ouro. Ninguém subsistia a Babilônia. Eles eram os mais poderosos de todos. Nabucodonosor morreu, veio seu filho Nabonido, depois veio Belsasar, o seu neto. Belsasar, Ciro fez o cerco ao redor de Babilônia, Belsasar falou o seguinte, ó, deixa a gente fazer o cerco aí, porque Babilônia não vai cair. Lembra? Babilônia não vai cair. Bora fazer uma festa? Fez uma festa, falou o seguinte, olha, vai lá, traz todos os utensílios do templo de Deus, porque a gente vai usar esses utensílios para beber vinho, para festejar, para se alegrar. Porque Babilônia não vai? Não vai cair. O sexto flagelo é justamente dizendo que Babilônia vai cair. O rei Ciro, ele desviou, os medopestas, né? Desviaram o curso do rio. O rio Ofrate secou. Eles entraram. E aí, você lembra da festa, né? Belsasar estava aproveitando lá a festa, alegre, feliz, e veio uma mão, e escreveu na parede, e ficou desesperado. O que é isso aqui? Não sei o que é isso. Chama os sátrapas, chama os magos encantadores para desvendar. Chegaram magos encantadores, olharam, a gente não sabe o que é isso. A mãe de Belsasar falou assim, eu lembro, tem um, que ele pode, que ele é profeta, e ele pode desvendar o que está escrito aí. Qual era o nome dele? Daniel. Quase 90 anos. Velhinho Daniel. Manda chamar Daniel. Daniel velhinho, quase 90 anos. Chegou 80, 90 anos. Chegou lá, quando ele olhou. Foi pesado na balança, e foi achado em falta. O teu reino, chegou ao fim. O sexto flagelo fala justamente sobre isso. O secamento do rio Eufrates. A queda de Babilônia em 1539 a.C. É dizendo que a Babilônia, que representa o reino de quem? De Satanás. Que pensa que ali os muros vão me proteger. Vai chegar ao? Ao fim. O reino de Satanás chegará ao? Ao fim. O pecado chegará? Ao fim. Tudo se extinguirá. E extinguirá. O sexto flagelo. É mostrando. Para você e para mim. Satanás, ele pode dizer. O meu reino é vencedor. Satanás, ele pode dizer. Fique do meu lado. Faça a sua própria vontade. Escolha o seu caminho. Mas no final, ele será derrotado. No final, ele não subsistirá. Foi pesado na balança. E foi achado em falta. E continua o sexto flagelo. Então, vi sair da boca do dragão. Da boca da besta. E da boca do falso profeta. Os três. Dragão, besta e do falso profeta. Três espíritos imundos. Semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios. Operadores de sinais. E se dirigem ao rei do mundo inteiro. Com o fim de ajuntá-los. Para a peleja. No grande dia de Deus. Dodo poderoso. Eles viram. Que ele falou o seguinte. Olha. A gente não vai conseguir vencer. Vamos se juntar. Para derrotar o povo de Deus. E aí vem o grande tribulação. Que a gente vai estudar. Em uma outra oportunidade. Aí vem a grande tribulação. Depois do sexto flagelo. Se juntou. O dragão, a besta. E o falso profeta. E espíritos como se fosse. Com aparência de quê? De rã. Quando a gente faz essa. Essa ligação. A gente lembra. Das dez pragas de apocalipse. Das dez pragas de apocalipse. Tinha uma deusa. A requete. Ela tinha a cabeça de uma rã. Essa deusa. Com a cabeça de rã. Era a deusa da fertilidade. Ela que dizia. Que nada iria faltar. Ela que dizia. Que todos os suprimentos. Do Egito. O povo poderia ficar preocupado. Que ela. Se garantia. Que todo mundo. Ia ser. Ia ser bem atendido. Esse mesmo espírito. Aparece agora. No final de. De apocalipse. Junto com os três. O dragão. A besta. O falso profeta. Quem são. O dragão. A besta. O falso profeta. Nós já estudamos. Nós só para relembrar. O dragão. É a ideia do espiritismo. É certo. O espiritismo. Nada mais é. Do que o que a serpente falou. Lá no jardim do Éden. Pode comer da árvore do jardim. Deus disse que você. Vai morrer. Mas é certo que não. Morrerás. A ideia. De que não morrerás. Vem de quem? Do próprio dragão. Do próprio satanás. Da própria serpente. Dizendo. Deus não falou. Que você podia comer. Toda árvore do jardim. Mas se comesse. Da árvore do conhecimento. Do bem e mal. Não ia morrer. Pode comer. Porque se você comer. É certo que não. Morrerás. É o engano. Do dragão. A besta. Que é o segundo. O segundo indivíduo. Que aparece aqui na. Na sexto. No sexto flagelo. É o catolicismo. Catolicismo. Como nós já estudamos. Nada mais é. Que a mãe das meretrizes. Das igrejas. Que foram corrompidas. Que misturou a verdade. Com a mentira. E quando nós estudamos. O livro de Apocalipse. E viemos estudando até aqui. Você pode tirar sua dúvida. Em relação a isso. E aí o terceiro. Que aparece ali. Personagem. É o falso profeta. Que é o protestantismo apostatado. É aquele que mistura a verdade. Com a mentira. É aquele protestantismo. Que deixou de seguir a lei de Deus. Deixou de guardar o sábado. Tá bom. Do jeito que eu tô. O dragão. A besta do falso profeta. E desaparece aí no final. E correndo já pro final. Eu trouxe. Duas citações aqui. Testemunhos seletos. Volume 2. Página 151. Quando o protestantismo. Estendeu os braços. Através do abismo. Afim de dar uma das mãos. Ao poder romano. E o outro ao espiritismo. Protestantismo. Poder romano e espiritismo. Quando por influência. Dessa tripla saliança. Os Estados Unidos. Foram introduzidos. E repudiar. Todos os princípios. Da sua constituição. Que fizeram deles. O governo protestante. E republicano. E adotar medidas. Para a propagação. Dos erros. Da falsidade do papado. Podemos saber. Que é chegado o tempo. Das operações maravilhosas. De satanás. E de que o fim está. Eles vão se juntar. Para lutar contra o povo. De Deus. Contra o remanescente. O outro texto. É o grande conflito. O livro que nós entregamos. Eu aconselho você a ler. Página. 588. Que diz o seguinte. Mediante os dois grandes erros. E que erros são esses. A imortalidade da alma. E a santidade do domingo. Satanás. Há de enredar o povo. Em suas malhas. Então. Todo esse povo. Há de ser enredado. Por esses dois enganos. A imortalidade da alma. E a santidade do. Domingo. Satanás. Enquanto o primeiro. Lança o fundamento. No espiritismo. O último. Cria laço. De simpatia com Roma. Os protestantes. Dos Estados Unidos. Serão os primeiros. A estender as mãos. Através do abismo. Para apanhar a mão. Do espiritismo. E estender-se-ão. Por sobre o abismo. Para dar mão ao poder romano. E sobre a influência. Dessa tripse união. Este país. Seguirá. As pegaras de Roma. Desprezando o direito. Da consciência. Hoje em dia. Existe uma propensão. Vamos conversar juntos. Algumas religiões. Vamos juntar. Aquilo que nós acreditamos. Para fazer uma religião só. Isso aqui. Já foi predito. Desde Daniel. Desde Apocalipse. E com a nossa profetisa. No século passado. Que isso iria acontecer. E agora a gente chega no. No sétimo. E no último. Então derramou o sétimo. Hoje a sua taça. Pelo ar. Saiu o grande voz do santuário. Ao lado do trono. Dizendo. Feito. Está. Quando foi que Jesus falou isso? Quando ele estava lá na cruz. O que é que ele falou? Está. Consumado. Acabou.